Você tem a cara que eu te sabe palestrar Eu nunca mais estou e mais em mim não me esqueço de parar Pode fazer só o tempo que eu tenho seu pedido Pode esquecer eu não tenho medo, eu não me esqueço de parar Ah, quando a hora dorei, não me esqueço de parar É lenta, tá, sentindo eu morrer Mas que vai ver nessa dor que ele vai Pagre-se amor e paga o ciúme Onde que eu te odeio, te busque, te abraço Mas eu não sei o que eu te vejo, te abraço É lenta, tá, sentindo eu morrer E quem te faz, faz esquecer pra entender A vida, homem, doente, saudade É lenta, tá, sentindo eu morrer Pagre-se amor e paga o ciúme Pagre-se amor e paga o ciúme Pagre-se amor e paga o cúme Ótimo Pagre-se amor e paga o cúme